Angola encontra-se numa fase de consolidação da paz e de transição política, económica e social, de um contexto de guerra e de destruição para um contexto de reconstrução e desenvolvimento, contando com os investimentos do Estado angolano e dos doadores internacionais e multinacionais. Sendo assim, prevê-se que a transição do modelo de gestão pública centralizada para uma gestão descentralizada permitirá, a curto e médio prazo, mudanças que poderão refletir no melhoramento das condições de vida das populações dos municípios e comunas mais pobres e mais distantes. O objetivo deste fórum é realmente... Os fórums estão principalmente para juntar membros da sociedade civil e oferecer oportunidades de dialogar com o governo sobre temas relacionados com pobreza urbana e descentralização. Temos que nos lembrar, porque raramente se fala, na ótica do dever. É um dever participar. É um dever contribuído. Agora, temos noção de que transformar espaços potenciais de participação, como o senhor ali dizia, a experiência do Jango é inspiradora sim. Ela precisa adaptar-se aos novos contextos. Vai ser muito difícil e há pessoas que acreditam na possibilidade de, ah, vamos criar condições nas províncias, pessoas vão voltar. A base fundamental para que isto seja concreto está no diagnóstico das localidades e, principalmente, por atendermos que temos localidades com características específicas, então estes planos não vão ser homogêneos. Têm de ser planos que vão atender às especificidades da área onde este plano está a ser elaborado. Há possibilidade de nós, em determinadas áreas, podermos trabalhar no sentido de reconversão destas áreas. Porque aqui coloca-se um problema. Muitas das zonas, é melhor dotá-las de chafarizes do que levar a água à sua porta. Porque a quantidade de água que nós aduzimos na casa, uma grande porcentagem dela é retirada. E as casas, ou normalmente as residências, estão dotadas de infraestrutura de saneamento no sentido de poder escoar as águas usadas. Este é um lugar onde a população, o povo, apresenta a sua vontade, a sua opinião. Acho super importante estes movimentos, estes fóruns. É uma iniciativa muito gratificante, porque nós devemos trocar experiências. O SEMMIC está localizado estrategicamente no costo oriental da África Austral e é a porta de entrada para seis países no interior. Onde a maioria da população vive com menos de um dólar por dia. Neste momento, uma das respostas do governo moçambicano é o autoemprego. O que isto quer dizer? As pessoas não devem esperar que o governo dê emprego ou que as grandes empresas dê emprego. As pessoas têm que começar a pensar em criar o seu próprio emprego, porque não há trabalho. Nas grandes cidades não há trabalho. Neste processo, cria-se a lei de terras em como que a terra e todos aqueles recursos do solo moçambicano são um Estado moçambicano, partindo de princípios que o Estado moçambicano é o povo moçambicano. Neste sentido, a terra é do Estado. Só que, quando começa a existir este processo, que Angola também está a viver do êxodo rural, as cidades ou o Estado adota a lei do uso campeão. Que é o quê? Se a pessoa está estabelecida numa área por mais de 10 anos, é reconhecida, a lei reconhece como detentora ou tem direito de uso daquela terra. Não quer dizer que seja proprietária da terra. Temos que tornar isto claro. A terra pretende o Estado. Temos que tornar isto. Estou sem o mínimo, estou sem o mínimo. Estou vivendo só, estou vivendo só. Estou sem o mínimo, estou sem o mínimo. Estou vivendo só, estou vivendo só. Mas tenho... Música Quanto ao trabalho que o Lupe tem estado a fazer Quando fala Num dos objetivos Num dos índices que foi atingido Que eram os 15 litros de água Por pessoa Se o Lupe parou por aí Se esse era o objetivo Porque se formos analisar Segundo a definição das Nações Unidas 80 litros de água é o mínimo por pessoa Para uma vida normal Os 15 litros são a mínima Para os campos dos refugiados E deslocados De facto E utilizamos isto Com indicação De crise de água Nas zonas Dos muissecos Até nem metade deste nível Estava encontrado Quando Entramos a investir neste programa O senhor tem razão Aquela 15 Realmente foi utilizada Só para mostrar Que nem A mínima Considerada para sustentar a vida Numa 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 guerra Numa emergência Foi atingida Nas comunidades dos muissecos No Rio de Janeiro Apesar de ser uma cidade Importante no Brasil Uma cidade hoje Que tem 25% dos moradores Morando em favela Mas até 1980 A água Nessas favelas Era como aqui Você tinha que pegar Com uma lata d'água Ou um balde E ir até um determinado ponto Para buscar água Isso apesar de ter uma cidade Infraestruturada Com água E canalizada Por tudo quanto é canto Mas você tinha Uma quantidade enorme De pessoas Que viviam nessas favelas E que não tinham Acesso a esse direito Que dependia Desse esforço físico Para ir lá Então Um grande momento De mobilização Das populações Em favelas No Rio de Janeiro Passou por essa coisa imediata Que era a falta de água O fórum praticamente Está a fazer o papel Dos CACs A minha questão é a seguinte Na altura em que estivermos A implementar efetivamente Os CACs Qual será então O papel dos fóruns? É apenas para Saber se há Passos Ou esforços A serem dados No que concerne A regulamentação Dos CACs Aqui na província De cabina Que esforços Estão a ser feitos Para que essa regulamentação Seja feita O mais rápido possível De facto Nós estamos a funcionar Para elaborarmos um plano Ao nível do município Precisamos de criar Em primeiro lugar Algumas condições Temos equipas Constituídas Ou constituídas E contamos com A colaboração direta De assessoria Do próprio DW Do FAS Do gabinete de estudos E plenamento do governo Da província Já existem Planos Que estão Neste momento Apenas a ser Atualizados Considerando Os novos Métodos de trabalho Que a cada momento Surgem Ao nível das províncias E de forma particular Ao nível dos municípios Portanto o processo Já decorre O grande desafio É O desafio Da capacidade De desenvolvimento Da capacidade Na minha perspectiva Os foros comunitários Devem ser Massificados O maior possível Devem ser Expandidos Pelos vários municípios Para permitir Que as populações As comunidades Neste município Vão criando hábitos De participação Estamos a conseguir Que comunidades Que anteriormente Eram excluídas Pela sua pobreza Se achar Que elas não tinham Importância Para a vida do país Pudessem sentar-se A uma mesa Com As administrações Locais Representantes Do governo Central Nós já vimos O documentário Vimos o envolvimento Das autoridades Locais Da administração Municipal E não só Inclusive A grande autoridade Que é Sua excelência Vice-ministro Motaliz Que realmente Não Não Apenas ouviu Mas foi Lá ver Assistiu Este foro A gente tem que construir E é isso que a gente tem Tentado construir No nosso país Nos movimentos Não é o Estado Que tem que controlar A gente A gente Que tem que controlar O Estado Né Então isso Mas isso leva Como o Estado Ele é criado Muitas vezes Para defender Alguns interesses Então primeiro A gente tem que tomar Conhecimento E consciência De que a gente Não tem que ter esmola Ajuda Resto Trocar direito Por voto Né Então isso Leva tempos Quando a gente Tem essa consciência A gente tem que ter Proposta Então não pode ser proposta Para resolver A minha rua Tem que ser proposta De relações No mundo Porque as relações A política O papel higiênico O tipo de sabão E pó Que eu tenho Na minha casa Depende Da relação Que o nosso país Tem com as multinacionais E tudo mais E o capital Então cada dia Mais essa Essa política Né Internacional Incide dentro Da nossa casa Os desempregos A poluição A destruição Das nossas matas Né Tá tudo interligado Então se a gente Não tem essa compreensão Lá no bairro Como é que a gente Vai juntar força Para lutar Como é que nós Vamos controlar Então E cabe a nós Ter um projeto E sustentá-lo Então desde 1960 A cidade de Deus Luta e resiste E viu uma coisa Muito séria Nós não lutamos Só contra a pobreza Nós lutamos Contra a pobreza E a desigualdade São duas questões sérias Porque O nosso país É a 18ª economia Do mundo Mas é a penúltima Em desigualdade A distância Entre os ricos E pobres É muito grande Num país Que produz riqueza Para alimentar Muito o mundo Como é que nós Podemos passar Fome lá dentro Como é que nós Não temos acesso A serviços E quando a gente Olha para a Barra Da Tijuca Que muita gente Vê na novela Perto do mar Aquela maravilha A gente só pode Entrar nos bairros Ricos Pela porta dos fundos Para trabalhar Como empregada Doméstica Para ser guarda Em segurança Para colocar A nossa vida Para defender A vida dos outros Na construção civil Ou no mercado informal Quando a gente Precisa de fazer Um curso De profissionalização Do próprio estado Do próprio município Ou do governo federal Tem que ter 14 anos Tem que estar Na oitava série A gente nunca Faz essa rota Nunca dá para chegar Na idade Que o governo Acha que tem que ter Então o governo Oferece Mas a gente não pode E nós moramos Na área Onde o Brasil Olha e vê Aqui o Rio de Janeiro Vai crescer E vai ser a cidade Mais maravilhosa É o primeiro mundo Perto da miséria E vai ser a cidade